A Joelma está perguntando quem tem ceratocone, possui maiores chances de catarata com o tempo? Não tem tanta essa correlação não. Sabe por que eu falo que não tem tanto essa correlação? Porque catarata todo mundo vai ter, sabe Joelma? Catarata é um envelhecimento natural da idade. Mas o milp tem um olho um pouco maior do que o normal. O ceratocone, como aqui está pontudo, essa córnea fica pontuda, aumenta o tamanho do olho. Então, é muito comum a gente ter junto um ceratocone com um milpio. E como o olho é maior, eu vou tentar explicar também da forma mais simples. Essa região aqui perto da lente, estica a lente. E o que causa catarata é a opacidade dessa lente transparente. Então, se eu estico essa lente, eu estico as fibras, eu mudo a conformidade das fibras. Que elas são para ser assim, vou desenhar para você ver. As lamelas são certinhas assim, ó. Tá dando para ver, gente? Fiz umas linhas paralelas. Se você estica, fica com linhas assim, ó. Tá dando para ver? E isso faz com que perca a transparência. Então, se você me perguntar, se a pessoa com ceratocone tem mais chance de ter catarata? Não. Todo mundo vai ter catarata um dia. Porque o envelhecimento é o natural da idade. Se a pessoa com ceratocone tem chance de ter catarata precoce? Tem. Mais precoce. Tá?